Ah, esses caras são profissionais, são os melhores. Qual é? Eles não dormem em serviço. Tá tudo pronto pra essa noite, não tá? Finalmente! É o nosso trabalho, a gente tá fazendo um documentário. Por onde eu começo? Essa é a história do dia em que minha vida acabou. José! Brincadeirinha, foi o dia mais feliz da minha vida. O dia do nosso casamento. A maior festança de todas que já rolou no reino. Todos loucos pra verem como eu estava. Nós, eu quis dizer nós. Tudo estava perfeito, do jeitinho que eu sempre sonhei. É, tudo estava per... Ah, qual é? Será que nunca vão acertar o meu nariz? Foi um dia mágico. E tudo correu conforme o planejado. Bem... quase. Que coisa... mais linda! Que coisa... mais linda! Cadê o bebê? Olha ele aqui! Tchau, tchau! Tchau 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 Eu não sei Tem alguma coisa muito suspeita naquele ali com o penteado esquisito Eles são só um bando de bocós Vier nos matar, tomar nossas mulheres e meter as preciosas Se você fez minha intenção Se você me treinar, você Se você me treinar, você Se você me treinar, você Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ah, Pumba, veja só o filhotinho. É a carinha do papai. E adivinha quem é que vai criar ele? Os pais dele? Sim, nas coisas da raça. Mas quem vai lhe ensinar as coisas importantes de fato? Como arrotar e cavar bichinhos. Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos. Você, eu e o menininho. É menina. Menina, menina! Você, eu e o menina! Você tá in rímen. Você já, eu e o menina! Never knew that it could mean so much So much You're the fear, I don't care Cause I've never been so high Follow me through the dark Let me take you past our satellites You can see the world you brought to life To life So love me like you do La, la, love me like you do Love me like you do La, la, love me like you do Touch me like you do Ta, ta, touch me Diga, Willy Eu gosto deles Eu gostei deles, eu gostei deles Eu gostei primeiro, antes mesmo de conhecer Eu gostei deles, enfim, eles Eu gostei logo de saída Você ou de uma comparada o quanto eu gostei deles Olha a boca, tu é muito chato Ela é esperta, divertida e... Bonita Belíssima Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa E um sorriso Ei, Trey, ta vendo aquela garota ali? Tô vendo Aquela é uma dama É um sonho seu... Chama a polícia aí, porque essa morena acabou de roubar o meu... Tem gente vindo Acho que são testemunhas de Jeová Sim! O que eu sempre senti por ela Tá, então não fala, tchau É uma mulher? Ah, você não me disse que estávamos falando de uma mulher Mas você tem medo de quê? Você já tá quase morto mesmo Força! É É Tem razão Olha, você precisa ir direto até essa mulher Tá E olhar nos olhos dela Chegar bem pertinho, tá Só um tiquinho Quase até o fim Aí você deixa ela chegar só um pouquinho mais perto de você Até que finalmente seus lábios estejam quase coladinhos, tá Aí você vai dizer pra ela O quanto a odeia Na verdade é É que eu a amo Ah, seu cachorrão danado Eu acho ela bonitinha e meio hipnótica Concordo Eu acho ela bom Música Música Eu... Eu te amo Mesmo? Mesmo, mesmo Eu também te amo Música Olha, eu não sei direito Deixa eu explicar Eu amo minha mulher Eu quero que ela seja feliz Eu desejo o bem dela Mas é que tem certas vezes Música É melhor tratar essa dama como uma rainha Porque você, meu amigo, encontrou a mulher perfeita Se eu tivesse a sorte de encontrar a mulher perfeita Eu lhe daria flores todos os dias E não qualquer tipo de flor Tá bom? Ela adora orquídeas, brancas E café da manhã na cama Seis pães de forma torrados com manteiga nos dois lados Sem casca, é como ela gosta Eu daria meu ombro pra ela chorar e... Seria o seu melhor amigo E passaria todos os dias Tentando achar um jeito de fazer ela rir Ela tem um riso mais... Mais lindo do mundo Então é isso? É isso que eu faria Se eu fosse você Mas não sou É com você Ah, tá bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. 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 E muito embora os dois sejam ótimos sozinhos, nenhum é perfeito, na minha opinião. Mas ficam perfeitos junto. Tchau Tchau